Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar O universo se formou no teu falar Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, queremos sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência, sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Lindo, né? Fala pessoal, desculpa atrapalhar a sua aula Mas deixa eu falar aqui contigo rapidinho Porque aqui embaixo na descrição Estão os links dos meus cursos Cursos maravilhosos Com valores abaixo de R$50 Está muito barato É mais barato que um lanche no Bob's Ou qualquer uma dessas empresas aí Formação de acorde Curso de campo harmônico Ritmos e batidas Curso de pentatônica Está muitíssimo legal Cifragem de ouvido Então você não pode perder Está muito barato Para você adquirir Aprender Para você presentear Você não pode perder É só entrar no link E todos os cursos Vêm do absoluto zero Para você que está começando agora Entender tim-tim por tim-tim Passo a passo, tá bom? Então entre aí E faça sua compra Que você não vai se arrepender E faça sua compra Que você não vai se arrepender Que você não vai se arrepender E faça sua compra